Papai, hoje é dia dos namorados! Isso mesmo, Melzinha! Mas pai, o que são namorados? Brinque mais! Um mundo de imaginação! Eu vou lhe explicar o que são namorados. Eba! Namorados são duas pessoas que se amam. Como eu e a minha cadela lindinha? Não exatamente, mas como eu e sua mãe, que gostamos muito de companhia um do outro. Seja na aventura que sempre nos ajudamos, ou criando você, Melzinha, o melhor que surgiu em nosso amor. Ou, só passando tempo olhando um para o outro, sem nunca enjoar. O que vocês estão fazendo? Papai me explicou como vocês se amam. O amor da minha vida. Oh, vocês que são os amores da minha vida. Brinque mais! Nas lojas americanas! E aí 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 E aí